Não adianta mané, tô formado, agora já era Eu não tenho nada nem dinheiro na conta Só uma pistouza que pra sua cara aponta De ponta a ponta no país você vê Revista e jornais, outdoor, TV Menor de rua, passando sufoco Sendo esculachado, tentando um troco Eu já não tento trabalhar, sangue bom Meu serviço é outro sentinela do cão Com um fuzil atravessado, uma carga de pó Maconha do outro lado, assim é melhor Sem carteira assinada, sem fundo de garantia Quem me sustenta é o louco do dia a dia Ai é de 5 ou de 10, é comigo mesmo Eu sei que o Nicrotero espera a minha chegada Mas antes de eu cair, eu vou dar várias rajadas Pode vir vacilão que eu tô preparado Eu não viso o futuro, só vejo um passado Um passado sinistro, cheio de intrigas Toda vez que o meu pai chegava tinha briga Espancava minha mãe, batia nos meus irmãos Todo dia a mesma merda, a mesma desilusão Aí bandido, isso é vacilação Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão Só maluco, chapa quente na situação Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão A bandidagem é sinistra, não se iluda não Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão Só maluco, chapa quente na situação Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão Na bandidagem o final vai pra cadeia ou pro caixão Hoje estou formando e tenho quase tudo o que eu quero Mulheres, drogas, caos e varas 380 Na favela que eu planto eu sou considerável No pescoço cordão de ouro, meu carro é BMW Mas se não fosse a bandidagem a minha disposição Eu teria simplesmente um belíssimo caixão Por quem sabe então, terreno cheio de lixo Eu tenho fé no meu senhor Jesus Cristo Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão Só maluco, chapa quente na situação Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão A bandidagem é sinistra, não se iluda não Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão Só maluco, chapa quente na situação Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão Na bandidagem o final vai pra cadeia ou pro caixão Essa vida que eu escolhi eu não desejo pra ninguém Na vida bandida eu sou mais um refém Refém das drogas, refém do diabo Refém das armas, sou mais um sanguinário que mata Se cruzar o meu caminho Não se mete comigo e não me chama de neguinho Formei nessa vida porque não me deram chance Sou pedreiro, sou pintor e também sou mecânico Mas aí, tá tranquilo, é tudo no meu nome Não vou pagar comédia, sou fiel sujeito homem Sociedade grande e racista, não quer nem saber Se eu moro na favela, tenho família, vou se fuder Os playboy tão na pista, esnovando o que tem Gastando com várias putas de convencível e nós de trem O meu povo tá se fudendo, morando nas favelas Meu barraco é pequeno, falta comida na panela Essa porra vai mudar, eu juro, eu vou dar o meu jeito Sei que não é o certo, mas aí, eu sou guerreiro E luto, junto com quem me acolheu Preto revoltado da favela, eu vou na fé Não desejo essa vida pra ninguém Sociedade me deu as costas e me fez mais um refém Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão Só maluco, chapa quente na situação Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão A bandidagem é sinistra, não se iluda não Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão Só maluco, chapa quente na situação Mundo cão, irmão Mundo cão, ladrão Na bandidagem o final vai pra cadeia ou pro caixão Sociedade grande e racista, não ajuda ninguém Que se foda minha família e que eu morra também Mas aí eu tô legal Eu vou sobrevivendo, fé em Deus Pros maluco que estão no sofrimento Sou Jesus pra nos julgar, parceiro E pra me salvar, me tirar da vida do crime Quero poder trabalhar pra encaminhar Os meus filhos em uma vida decente Levando pra escola, pois ainda são inocente Eu não tive condições, compadre, de viver decente Meu pai chegava drogado e nos batia De repente minha mãe não suportou e faleceu de infarto Quem era um pai nos largou naquele barraco Um barraco de madeira sem esperança de vida Eu sobrevivi e formei na vida bandida Mas antes de eu entrar, compadre, pra essa vida Procurei a sociedade e ela tirou minha expectativa De ser honesto, ser um simples cidadão Mas ao contrário, o mundo cão continua Aigam Bessa, colombeck que oito e me mata Aigam Bessa, colombeck que oito e me mata